Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar das dificuldades da justiça estatal de resolver problemas no mundo internacional que nós temos hoje. As pessoas estão cada vez comprando coisas e fazendo coisas com empresas no exterior, e quando você tem um problema jurídico, a justiça estatal local simplesmente não resolve. Então, por exemplo, o caso da Betano. A Betano é uma dessas lojas de aposta que tem aí, esses aplicativos de aposta. Você faz apostas em jogos e coisa e tal, e ganha dinheiro, o pessoal se diverte com isso daí. Eu não tenho nada contra isso não. Se você está se divertindo, bacana. Quem espera ganhar dinheiro fazendo aposta, eu acho que você está indo para o lado errado. Mas enfim, o problema é, o pessoal entra na justiça e não consegue. Isso é verdade com um monte de coisa. Essa notícia foi sugerida por Garoto de Programa Conservador, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Qual que é o ponto dessa história aqui? O ponto dessa história é justamente que a empresa não tem CNPJ no Brasil. Não é uma empresa brasileira, é um site no exterior. Você mandou dinheiro para lá, fez uma aposta e acha que foi injustiçado por alguma coisa. E nota, um outro ponto importante de esclarecer aqui é que brasileiro adora levar as coisas na justiça consumirista, no CDC. Porque o CDC é muito amplo, ele dá essa facilidade de você entrar na justiça sem custo nenhum. Ele tem a inversão do ônus da prova, então é empresa que tem que provar que é inocente, uma coisa absurda. Enfim, o CDC eu já critiquei várias vezes aqui. É um dos motivos pelos quais as coisas custam caro aqui no Brasil. Por que que passagem de avião custa tão caro aqui no Brasil, custa muito menos no Europa, muito menos nos Estados Unidos? Porque das empresas que operam aqui no Brasil, tipicamente 95% das ações na justiça que a empresa trata é aqui no Brasil. Aqui no Brasil o pessoal adora entrar na justiça por qualquer coisa, tendo razão ou não tendo razão. Alguns casos você vê aqui o cara falando aqui, não porque eu apostei na vitória de um time, só que o jogo não aconteceu. Mas se você apostou na vitória do time e o jogo não aconteceu, o seu time não ganhou. Porra, tu perdeu o dinheiro. Aí ele entrou na justiça dizendo que não, que não sei o que é lá, que tem que rever isso daí. Não, porra. Aposta era que o time ia ganhar. O time ganhou? Não, não teve o jogo. Então pronto, não tem nada disso. Enfim, não sei se foi só esse o argumento que ele teve aqui. Pode ser que ele tenha tido outro argumento nessa história também, né? Mas o fato é o seguinte, as coisas chegam lá no juizado especial. O pessoal vai no juizado especial porque é de graça. Poucas pessoas vão na justiça normal, porque na justiça normal você tem custos, você tem que contratar um advogado. Então é um pouco mais caro pra fazer a coisa. Tudo bem, se você ganhar a ação no final, você recebe tudo que você botou, tudo que você pagou, você recebe de volta. Porque a parte que perde tem que pagar o processo da parte que ganha, né? Mas é aquele negócio, é incerteza. E se você perder? E se o juiz achar que você não tem razão? E também muitas vezes, se chegar num acordo, se chegar em acordo, tipicamente cada um paga com a sua parte e o acordo é independente da coisa, né? Então a justiça normal tem problemas. A justiça do CDC, ela é rapidinha e coisa e tal, é mais celere, é baratinha, você não paga nada e coisa e tal. Mas ela tem esse problema. Acaba um monte de gente entrando na justiça. Gente, olha só, na boa, eu trabalhei em juizado especial, eu vivi isso no dia a dia, quando eu fiz estágio na minha faculdade de direito. Tem gente que vive disso, é sério, o pessoal aposentado, o pessoal mais velho, que vive disso. Todo dia arruma duas, três ações pra entrar contra empresas aleatórias, por motivos aleatórios e entra com a ação. Por que que faz isso? A pessoa é aposentada, então ela não tem muito o que fazer o dia todo, não tem compromissos e coisa e tal. Porque uma coisa que você tem que fazer é participar da audiência, né? Então muitas vezes a empresa acaba não querendo entrar na coisa, acaba fazendo um acordo, dando algum dinheirinho e coisa e tal. E aí, ou seja, essas pessoas entraram com uma ação que não tinha valor nenhum, tudo de graça e ainda ganharam um dinheirinho, pronto. A pessoa passa a fazer aquilo pra viver mesmo. Tem um monte de gente fazendo isso. Enfim, e isso pras empresas é terrível, porque para pra pensar, pra empresas isso significa um custo. Como é que a empresa resolve esse problema do custo? Ela repassa esse custo pros outros clientes que acabam pagando isso na forma de serviços mais caros. É o que eu falei. Passagem de avião no Brasil acaba sendo mais cara porque você tem esse tipo de baboseira sem sentido nenhum. E veja, eu não tô dizendo, se você realmente foi lesado pela companhia aérea, se a companhia aérea realmente fez alguma coisa errada, não tenho o que dizer. Mas a maior parte dos casos é uma coisa bem frívola. Teve caso aqui do pessoal que errou o aeroporto. Ah não, o voo era no Santos Dumont, era no Galeão, a pessoa foi pro Santos Dumont em cima da hora, aí quando foi dali do Santos Dumont pra o Galeão, aí perdeu o voo porque chegou lá e processou a companhia aérea. Mas peraí, você que errou, você que foi pro aeroporto errado, pô. Enfim, esse tipo de coisa tem pra caramba por aí, né. E o que acontece é isso. Você processa a empresa de fora, simplesmente não tem o que fazer. Em tese na justiça comum você consegue fazer carta rogatória e coisa e tal? Em tese pode conseguir. Na prática acho muito pouco provável você conseguir, tá. E é aquilo que eu falo pra você. É complicado você fazer esses casos assim que a pessoa não tá no Brasil, porque no final das contas, mesmo que você ganhe, você vai ganhar por omissão, né. A pessoa não vai aparecer pra audiência, você vai ganhar por revelia. Mas você não vai conseguir receber, porque não tem conta no Brasil, não tem onde tirar esse dinheiro, né. E é o mesmo motivo que eu falo quando, por exemplo, o pessoal quer processar a empresa que quebrou. Ah, eu fiz não sei o que lá, comprei um edifício, comprei um apartamento e a construtora quebrou e coisa e tal. Vou entrar na justiça contra a construtora. Cara, tem que avaliar com muita calma isso, porque dependendo de como esteja o estado da falência da construtora, se a construtora já faliu, não tem o que fazer. Você vai entrar na justiça, você vai ganhar. Realmente, você tem razão. Então, a empresa não entregou o apartamento que você comprou, mas e aí? Aí a empresa tá quebrada, não tem mais nada no nome dela, o que você vai fazer com essa vitória sua? Não tem o que fazer. Isso é muito comum na justiça brasileira, infelizmente, você ganhar e não levar as ações, né. Mas o curioso aqui é justamente isso, essa questão de empresas que estão lá fora. Eu fico pensando se não seria muito mais justo você ter um sistema de arbitragem internacional na própria internet pra resolver esses casos, que talvez fosse melhor. Porque a empresa, ela tem o interesse de pelo menos dar uma justificativa pro cliente, de ajudar o cliente, coisa e tal, porque é interesse da empresa também que o cliente goste de fazer as coisas ali, né. Então, talvez um sistema de arbitragem internacional baratinho fosse a saída melhor pra esse tipo de coisa. É o que eu falo, a gente tem que buscar soluções libertárias. A justiça estatal já tá quebrada, nunca funcionou direito esse troço. A gente tem que partir pra soluções libertárias pra essas coisas. E não é só isso não, tá. Tem também o caso do golpe da renda extra, isso aqui é outra coisa, tá. Mas também é a mesma coisa no sentido de que você pode entrar com a ação contra isso aí, mas é um golpe, cara. Você vai ganhar a ação, você foi enganado. Mas e aí, a pessoa que fez o golpe já sumiu do mundo, já levou o dinheiro, não vai ter mais nada lá, não adianta. Não tem o que fazer nesse caso. E o que é esse golpe da renda extra? Parece que teve vários influenciadores que fizeram propaganda de aplicativos no Instagram, que você clicava e ganhava dinheiro no Instagram e coisa e tal. Você podia ganhar dinheiro clicando nas coisas no Instagram e coisa e tal, né. E não tem como isso funcionar, né. Mas muita gente se sentia tentada a fazer isso, a ganhar dinheiro com isso, só que esse aplicativo era pago, você tinha que comprar o aplicativo. Essa era a jogada, né. Você comprava o aplicativo, aí você tentava fazer o que o apresentador fazia ali, só que nunca entrava tanto dinheiro assim pra você. Pra você entrava centavos e coisa e tal. Pro apresentador ali, pro influencer, entrava um monte de dinheiro e coisa e tal. Enfim, aparentemente é um golpe a coisa, o pessoal entrou na justiça e coisa e tal. Mas cara, não adianta. Não adianta você entrar na justiça contra golpe. Golpista, meu amigo, já sumiu com dinheiro, já não tem mais nada lá. No final das contas, justiça coercitiva parece uma coisa muito justa, né. Você fala assim, não, porque a justiça coercitiva, ela pode obrigar a pessoa a entrar na justiça contigo. O fato mesmo é que se outra parte for maliciosa, for maldosa, não quiser fazer acordo nenhum com você, fudeu, você já perdeu, já foi enganado, né. Não tem o que fazer nesses casos, né. O conjunto de problemas que consegue ser de fato resolvido pela justiça estatal é de fato menor do que o conjunto de casos que pode ser resolvido pela justiça de forma ampla, a justiça voluntária, a justiça que você chama a outra parte para resolver um problema de forma que ambas possam negociar a solução daquele problema, né. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.